O curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas promoverá de hoje até o dia 29 de outubro a 12ª Semana da Pesquisa Jurídica e o Congresso de Direitos Humanos e Vulnerabilidades. A transmissão ocorrerá por meio do canal do curso de Direito no YouTube. A programação contará com palestras, minicursos e debates acerca de temas atuais e relevantes do direito. A semana será um fomento para a atividade da pesquisa jurídica por meio da apresentação de pôsteres e de comunicações orais de trabalhos acadêmicos e científicos. O coordenador do curso, advogado Alexandre Máximo, enfatiza as vantagens que o evento oferece não só a estudantes de direito, mas também a todos os universitários. Essa semana da pesquisa jurídica, tradicionalmente ela ocorre no segundo semestre do ano letivo e é um evento voltado para que os alunos, os professores e outros profissionais e estudantes de direito aqui da região possam apresentar o resultado das suas pesquisas. Então é um evento muito aguardado pela comunidade acadêmica, já que eles têm oportunidade de serem os protagonistas. São pesquisas referentes a temas relevantes para a sociedade e o resultado dessas pesquisas será apresentado nessa semana da pesquisa jurídica. Junto com a semana da pesquisa jurídica, este ano nós estamos realizando o Congresso de Direitos Humanos e Vulnerabilidades. O nosso país, a sociedade mundial como um todo, está passando por um momento muito difícil. A pandemia agravou a questão econômica e acabou acentuando essas vulnerabilidades na sociedade. Então a gente acha que é um momento adequado para a gente poder discutir um pouco dos direitos humanos, um pouco a respeito aí do direito dos idosos, do direito da comunidade LGBT, QT+, e além disso, o direito dos imigrantes, dos refugiados. Então vai ser uma oportunidade para a gente poder discutir qual é o papel do poder público, qual é o papel da sociedade para poder resolver essa questão referente aí às vulnerabilidades. Embora seja um evento do curso de direito, esse evento está aberto para profissionais de todas as áreas. Os temas que serão levados em consideração, esses temas eles interessam aí para diversos ramos do saber. Então é importante a participação de outros profissionais e até mesmo da sociedade civil. Fica aqui o convite também para que outros profissionais e a sociedade como um todo possa participar conosco. A organizadora de eventos acadêmicos e professora do curso de direito do URIPAN, Sabrina Nunes, analisa a importância e as atualidades dos temas que o Congresso oferece aos alunos, tais como minorias, racismo, LGBTfobia e os problemas sociais em geral. Logo no primeiro dia, Gustavo, nós já falaremos sobre gênero, né? E falaremos a partir das 19 horas com as palestras, nós já trataremos aí do LGBTQI+. E teremos dois grandes nomes aí com a participação inclusive de uma trans, né? Dando aí seu depoimento e colocando em pauta diversas dificuldades que vem enfrentando. Ela que já esteve no exterior, ainda mora, vem para o Brasil e consegue ver essa dificuldade, essa realidade, tanto fora quanto dentro do país. Acho que isso é sempre muito válido, né? Como o professor Alexandre, coordenador, disse, né? Essa visão também externa que transcende o país até para termos aí comparações do nosso poder público. Nós até temos leis, né? O problema não é... O Brasil, ele é um país das leis, né? Nós temos muitas leis. O problema é a efetivação, né? A concretização dessas leis e por meio de políticas públicas, de fato. Então, leis a gente até tem. O problema realmente é cobrar, né? De quem está ali no governo, de quem está... Ou ainda que seja, acho que é uma sociedade num todo. Nós temos aí que discutir essas políticas públicas, né? Num apoio, numa corrente de união aí. Então, a inscrição é gratuita. Todos podem ter acesso. Fazer a inscrição no seguinte endereço. Unieventos.unipan.edu.br Unieventos.unipan.edu.br Inscrição gratuita. E para quem gosta aí, né? Que tem as horas extracurriculares, alunos de outras instituições. São e serão sempre bem-vindos à nossa instituição, à Unipan, ao curso de Direito. Será um prazer. Será uma semana bem produtiva, que promete bons resultados aí das pesquisas e dos debates. Que tem as horas extracurriculares, 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 que